Falar inglês hoje é quase uma necessidade. Você não vai querer ficar de fora daquela promoção na sua empresa por não falar. E aquela viagem que você sempre sonhou ficaria muito mais divertida. Agora ficou fácil de aprender inglês. Conheça o IEM Talk, a presa língua mais falada do mundo na melhor escola de cursos profissionalizantes do Brasil. E ainda o Instituto Mix, juntamente com a IEM e IEM Recruitment, podem levar você para trabalhar fora do Brasil. Aprenda inglês e transforme a sua vida como você sempre sonhou. Matrículas abertas, não perca mais tempo e saia na frente no mercado de trabalho. Para mais informações, acesse o nosso site. Instituto Mix. Acredite na sua transformação.